E aí galera boa, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal, pra quem não me conhece eu sou a Gley E você está no espaço onde a gente se ajuda, mas não julga Quer dizer então que você decidiu deixar pra trás tudo aquilo que não te serve mais Estamos na linha limite do ano 2020 está acabando, 2020 praticamente está morto E você decidiu não viver mais a mesma ladainha A mesma história triste, os mesmos problemas, aturar as mesmas pessoas ruins Você não quer mais, você decidiu o que vai deixar pra trás Então o conselho da Gley pra você que decidiu tomar essa atitude e ter essa iniciativa É que você tenha força e coragem pra sustentar a sua decisão Porque pode ser que hoje você está tomando essa decisão Mas depois, lá na frente, de repente na metade do mês de janeiro Ou março ou abril, não importa o mês de 2021 Pode bater um arrependimento Pode bater uma sensação de que, nossa, está acontecendo alguma coisa Me falta alguma coisa Ainda que seja ruim, você vai sentir falta daquilo que você estava vivendo Aquilo que era presente na sua vida Por mais que isso estivesse te machucando Uma hora você vai se deparar diante da situação E você vai perceber que, nossa, existe um buraco aqui Eu decidi deixar pra trás Decidi deixar situações pra trás Pessoas pra trás Mas uma hora ou outra eu vou me deparar com uma situação Que vai estar somente eu E é por isso que você precisa ser forte Pra lembrar por que você precisa deixar Essas pessoas e essas situações Porque uma hora ou outra você vai se deparar com a solitude Que é diferente da solidão A solidão é quando você se sente sozinho Você está rodeado de pessoas Mas nada te preenche Já a solitude é quando você aprecia a sua companhia Quando você está sozinha e você se sente bem ainda assim Você não precisa dos outros pra ser feliz Então quando você estiver na solitude Quando você estiver ali com você No aqui e no agora Você vai começar a repensar Essa decisão que você tomou De deixar pra trás essas pessoas E é por isso que você precisa Deixar claro na sua cabeça Os motivos que fizeram você romper essas relações Romper esses vínculos Porque senão você vai se auto-sabotar Porque senão você vai automaticamente sentir falta Dessas situações, dessas pessoas E você vai dar uma outra chance Mas infelizmente Se você der uma outra chance Uma nova chance Você vai entrar no mesmo ciclo E aí vai passar o ano E você vai viver a mesma coisa A mesma ladainha A mesma história A mesma história triste Os mesmos problemas Então nós precisamos firmar argumentos E ideias na nossa cabeça Que sustentem a nossa opinião Que sustentem a nossa vontade Você de repente tem Um vínculo com alguma pessoa Que te faz mal Uma pessoa tóxica Aí você vai e decide se afastar Ok, me afasto E aí com o passar do tempo Olha, a mesma ladainha E aí chega E aí chega Agora, né Chega em dezembro No final do ano A gente fala Não, vou me afastar dessa pessoa E aí a gente vai Tenta de novo se afastar Vem a neurose de cabeça novamente E aí a gente vai Volta Volta a ter relação com a pessoa Não de amizade Ou de relacionamento Whatever Tô falando aqui Ambos os pontos de vista E aí a gente fica preso Numa situação Que não tem saída Não tem saída Porque a nossa cabeça Faz com que a gente Não sustente O que a gente quer E o que é necessário Pra nós Às vezes a pessoa Ela foi muito ruim pra você Mas Eu duvido Eu duvido muito Que você não se pegue pensando Nossa Mas não era pra ser assim Nossa, fulano era ruim Mas era muito legal também Fulano foi ruim Mas fez isso, isso E isso pra mim Ah, fulano é ruim Mas é bom Sabe Você sempre tenta Anular as coisas ruins Você sempre tenta se sabotar É muito difícil O ser humano se proteger O ser humano entender Que olha Aquela pessoa Uma ameaça pra mim Logo vou me afastar Não A gente fica ruminando A gente fica querendo Buscar respostas Buscar saídas E não toma uma atitude Definitiva A não ser que a pessoa Pise muito na bola Que a gente Esteja ali no chão E a pessoa pisando Tipo A gente precisa chegar Num limite Dali é limite Pra gente tomar Uma atitude Sendo que Gente Não precisa chegar Nesse nível Não precisa chegar Nesse nível E pra não chegar Nesse nível Dome a sua cabeça Comece a dominar A sua cabeça Comece a controlar Os seus sentimentos Ok Poxa Gley Não dá pra controlar Eu sinto Eu apenas sinto Não tem como controlar Os sentimentos Ok Não tem como controlar Os sentimentos Mas entenda Pelo menos que Os seus sentimentos Podem te levar A coisas boas Ou coisas ruins E se você não conseguir Ter um controle emocional A chance E a tendência Disso dar uma besteira Pra não falar Que um palavreado É muito grande Porque Você não vai ter controle Do que você sente Porque realmente A gente não tem controle E é por isso Que a gente precisa ter Muito bom senso Pra deixar pra trás O que precisa ficar pra trás Entender que é necessário Ficar pra trás Ainda que você Sinta aquela falta Aquela saudade Ai, saudade de fulano Saudade de tal situação Se você chega à conclusão Que é necessário Deixar pra trás Então lembre Do motivo que te faz Deixar pra trás Nem que você anote Coloque, sei lá Eu uso muito aqueles post-its Às vezes eu coloco aqui Lembretes pra mim Coloca um lembrete No seu espelho Ou no seu diário Não importa Mas faça De uma forma Que você lembre Por que você está deixando Essa situação pra trás Pra você não perder o ano O ano está aí O ano novo está aí O novo portal Está diante de você E se você levar Essas pessoas Essas situações Pra sua vida Em 2021 Não vai mudar, gente Infelizmente Não vai mudar Nada vai acontecer E você vai viver Tudo ruim de novo Por falta de Inteligência emocional Que é difícil Ter inteligência emocional Mas o primeiro passo É entender que precisamos Ter inteligência emocional Precisamos ter Inteligência emocional Quando você Por exemplo Você termina Sei lá Com um namorado Você terminou com um namorado Porque ele é tóxico E aí você está firme Naquilo Terminei É aquilo mesmo Não quero mais Não quero Terminei Eu tenho meus motivos Ele era tóxico E abusivo comigo Você precisa ter inteligência emocional Para quando você Ficar sozinha Carente Perceber que não tem ninguém Perceber que está distante Dos amigos Perceber que as pessoas Não estão te dando Tanta atenção Assim Você precisa ter Inteligência emocional Para controlar Esse sentimento de vazio Porque esse sentimento de vazio Vai fazer com que você Ligue e procure aquela pessoa Ou seja Você decidiu cortar Os laços com aquela pessoa Mas você Por não ter autocontrole E inteligência emocional Você acaba voltando Retando os laços Que você decidiu cortar Você acaba estreitando Novamente laços Com pessoas Que você decidiu romper Laços Que você não quer mais Porque tem um motivo Sendo que quando vem a carência Você não lembra do motivo Que faz você romper laços Você se afastar de pessoas Então nem que você coloque Na sua testa Nem que você escreva Coloque um post-it Coloque no seu diário Não importa Coloque um lembrete Lembre dos motivos Que faz você Ter essas atitudes Que faz você agir Dessa forma Querer se afastar Querer viver Uma outra situação Lembrem desses motivos E não retrocedam Me prometam isso Eu quero vocês Vivendo histórias novas Construindo novos laços Novas amizades Vivendo outras situações Não mais do mesmo Mais do mesmo, gente Infelizmente É perda de tempo Aqui a gente Não está para perder tempo Todo mundo aqui Tem sonhos Tem projetos Então não perca tempo Se não deu certo Com um namorado Vai ter um próximo Se não deu certo Com uma amizade Existem muitas pessoas Que querem ser seus amigos Então olhe para o lado Se não deu certo Com um trabalho Existem muitas oportunidades Esteja aberta e desprendida Não deu certo em tal área Vai dar na outra E não deu agora Vai dar daqui a pouco Mas não fiquem marcando passo Na mesma coisa Na mesma frequência Mudem Inovem Tá certo E aproveitem Essa oportunidade De você iniciar 2021 Sem pendência alguma E muito bem de cabeça Muito bem de cabeça Do ponto de vista De saber que Olha Se a minha cabeça Tentar me sabotar Ver aquele sentimento Que eu não consigo controlar Eu vou Opa Entender que Olha Preciso lembrar Do porquê Que tomei essa atitude E sustentar Se eu tomei essa atitude Eu sou adulta E adulto o suficiente Vou sustentar Tomei atitude Não posso Ser uma pessoa infantil Que toma atitude Volta atrás Não Eu posso até voltar atrás Se eu ver que vale a pena Mas se eu tiver motivos Concretos Para ter me afastado Da pessoa Ter mudado Para eu ter saído De uma situação Então preciso Levar em consideração Os motivos Os fatos Que estejam Diante de mim Não dá para eu Identificar nessa coisa De que Ai, mas eu não sei Tomei a decisão Quando você toma uma decisão Você sabe sim O que está fazendo Você pode esquecer Você pode esquecer Os motivos Você pode Querer se auto-sabotar De repente De forma inconsciente Mas você sabe O que você está fazendo Tente apenas Racionalizar As suas decisões E parar Sentar no banquinho E tentar racionalizar Tentar colocar um off Nos sentimentos Entender que Olha, decidi isso E está decidido Por causa disso Disso, disso Daquilo, outro Às vezes Descrever Facilita muito Que você consegue visualizar Muito melhor De repente Da gente só falar Da gente só Ficar na oratória A gente às vezes Precisa ver Entender O que está rolando Para que a gente Tenha uma melhor Ação Uma melhor tática Nesse jogo Que se chama Vida Tá certo? Então é isso Gente 2021 Vamos para frente Com garra Com coragem Já deu tudo certo Deixe o que tiver Que ficar para trás Ficar para trás Sustente sua decisão Sua opinião E bola para frente Bola para frente Que ainda temos Muito o que viver Gente assim Em 2021 Que delícia Momento muito esperado Eu não vou desperdiçar De jeito nenhum Nem sou louca Desperdiçar 2021 Gente Que isso Estou aberta Para o novo Para o melhor Que Deus e o universo Têm para a minha vida E pense dessa forma também Tá certo? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você é novo aqui Se inscreva aqui embaixo Ative o sininho Para você ficar atento A novos vídeos Comentem Deixem like Se vocês gostaram E como eu falei Desde o início A gente se ajuda Mas não julga Tá proibido De julgar nesse canal Que a gente tá Para se ajudar Se empoderar Se edificar Me siga também No Instagram Para a gente ficar Bem pertinho E compartilhem esse vídeo Eu acredito que Muitas pessoas Irão precisar assisti-lo Nem que seja Um dia na vida Tá certo? Um beijo Para vocês Fiquem na paz E até a próxima Tchau, tchau